Hoje, diretamente aqui do Mercado Novo de Belo Horizonte, com a presença marcante do Sr. Everaldo Rei David Play Studio Ball, nós vamos mostrar aqui o cenário que todos sabem onde nós nos encontramos para executar a mais genuína música caipira. E hoje nós estamos com uma grande dupla de Zé Canhoto e Zé Pretinho, acompanhado pelo Antônio AGB, interpretando Rainha do Paraná. Quando chega a primavera, eu vejo a minha tabela, toda enfeigada de flor. A nossa vida vai livrar do porto, para na caia que ele me encontrou. E hoje nós estamos com uma grande dupla de Zé Canhoto e Zé Canhoto e Zé Canhoto e Zé Canhoto. E hoje nós estamos com uma grande dupla de Zé Canhoto e Zé Canhoto e Zé Canhoto. E hoje nós estamos com uma grande dupla de Zé Canhoto e Zé Canhoto e Zé Canhoto. Zé Canhoto e Zé Canhoto e Zé Canhoto e Zé Canhoto. Quando chega aos marieiros, nosso irmão já direi no porto para na na caia. Ao deixarei-nos aqui, agora que me aconselho a testa o implorar Vem-me com felicidade e a calma tempestade que desarratou o mar Vem-me com felicidade e a calma tempestade que desarratou o implorar Vem-me com felicidade e a calma tempestade que desarratou o implorar Vem-me com felicidade e a calma tempestade que desarratou o implorar Vem-me com felicidade e a calma tempestade que desarratou o implorar Vem-me com felicidade e a calma tempestade que desgraça o implorar Vem-me com felicidade e a calma tempestade que desarratou o implorar Abertura